Olha só o pôr do sol aqui da sacada. Chegamos em Campos do Jordão, então vem com a gente! Vamos lá, vou mostrar o nosso quarto aqui para vocês. Chegando aqui, já tem uma área de estar. Uma TV grandona. Olha o areia. O que mais temos aqui? O sofá, a mesinha. Aqui é a sacada, depois a gente vai lá fora para ver a vista. Aqui é a área da cozinha. Olha essa pia. Geoderona, micro-ondas. Mais um quadro aqui. Vou mostrar aqui o banheiro. Olha o bebê também está filmando. Não, eu não estou aqui. Ah, está bom. Pensei que você estava filmando. Vamos mostrar o banheiro para o pessoal. Olha o banheiro. Essa criança fofinha. Vamos lá ver os quartos. Olha a lâmpada ali. O quarto, perdão. Eu queria de pesar pelo lugar de vida, mas eu não sei o que faz. Tudo bem, meu amor. Olha, tem até uma adulte-gusto aqui, as nossas malas, mais um quadro. Uma mesona aqui, né? E aqui o quarto. Já está aqui com a nossa baguncinha básica. Mais uma cama de casal. Um guarda-roupa, ó. Grande guarda-roupa. O que mais? Aqui é para ligar para a recepção. E aqui a mensagem aqui na parede, bem bacana. Olha a vista. Vamos mostrar a vista para o pessoal. Olha essa vista, hein? Está escarregando. Legal aqui, hein? A gente está bem alta. Tem uma mesa de ping-borim no salão de jogos. Uma mesa de sinuca. E a Laura e a Erika jogando ping-pong. Chegamos na brinquedoteca. Tem uns brinquedinhos aqui. Um escorregador. Com uma piscina de bolinhas. E um tapetão aqui, ó. Bem grande para brincar. Olha só o pôr do sol aqui da sacada. O que o papai está fazendo, olha lá. Olha só o pôr do sol aqui. Cozinha bem? Será? Será? Você está no lovinho. Está gostoso? Está gostoso? Está ainda do caro a caro não. Olha, nós pedimos dois rodízios. Daí você mesmo que vai fritando, né? 128 por pessoa. A Laura, como criança, não paga. Um beijinho. Um pãozinho. Olha o fundi. O doce. As frutinhas. O chocolate. Isso. Agora põe ali dentro. Põe ali dentro, olha, no chocolate. Não vou querer, não. Não? Então tá bom. Ah, vou ser gostoso. Experimentar. Isso. Grava a troca para a Margarida. A vovó, a Margarida, a gente vai gravar bastante. Tá bom, a gente mostra para ela. Olha, tem até mais chumelo, hein? A Laura está me ensinando. E põe aqui? Por que que não? Olha só. Muito bem. E já pode comer tudo já com ele. Espere um segundo. Olha só, e como é rodízio, é só pedir que eles trazem mais do que você quiser. Já para a cama. Já para a cama? Não. Olha a boca do jacaré. Olha esse húquio de unicórnio, hein? Cadê o chifre? Olha. Para na piscina crescida do hotel. Cadê a Laura? Além dessa piscina pequena, nós temos uma grande aqui, profundidade dela é de um metro e quarenta. E uma vista bem top aqui da piscina. Não parece. Se você gostaria, se você gostaria. 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 Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no 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 canal. Nas férias, que não é o meu caso. Oi. Estou olhando. É tipo uma bicicleta, né? E tem um espelhão aqui, olha. E a vista? Vamos ver a vista. Aqui. E tem banheiro também, aqui dentro da academia, masculino e feminino. Parece que aqui tem uma sauna, uns banquinhos. E também aqui, acho que dá pra tomar uma ducha também. Olha essa área comum aqui do hotel. Tem uma lareira aqui também. Um sofá que parece ser bem confortável. A estante. Bem grande aqui. E vamos ver lá a vista. A vista do hotel aqui é... É muito bonita. É um dos mirantes aqui, né? Tem uma lojinha também aqui no hotel. Precisaria de algumas roupas de frio. O WhatsApp deles aqui. Aqui é um mirante, onde o pessoal para pra tirar foto lá do Home Green Home. Que aí pega ele e pega o outro hotel lá no fundo. O hotel que tá desativado. E aí fica bem bonita a foto aqui. Fica bem bonita a foto aqui. A vista do mirante aqui. É, tem que ver. Parece que é um pesanteiro. Olha que legal aqui os guarda-chuvas. Aqui o pessoal vai colocando os cadeados na ponte toda. Cadeados. Os dois lados, ó. Tá combinando com essa blusa. Aqui é a galeria Capivari. Tem várias lojinhas, quiosques. Várias lojinhas por aqui. Aqui é um lugar bom para comprar umas lembrancinhas. Tem bastante loja aqui, ó. É um centrinho, na verdade, né? Aqui é o trilho por onde passa a Maria Fumaça. Aqui é o chocolate. Olha, essas são as famosas caixas brancas, que é um preço mais barato porque normalmente o chocolate é amassado. aqui é oível. Ó, bruixa. Chocolates Nós pedimos aqui para entregar O famoso pastelão do Maluf Esse é de pizza Parece que é dois pastéis Mas não é não É um só É bem grande É isso É bem famoso aqui na cidade Tem vários lugares A gente não foi comer Acho melhor pedir pelo iFood mesmo Estamos aqui no parque externo do hotel Né Laurinha? Só tem a gente Olha que legal A gente liga na recepção E pede para o pessoal vir acender a lareira Aí é só usar Esse ferrinho aqui Para ir colocando mais madeira Conforme o fogo vai apagando É bem legal Tchau 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 Tchau